E como vocês viram, hoje eu estou dia azul e não é à toa não. Estamos no novembro azul, mês da conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E no Acontece das Redes desta edição, vocês vão conhecer a história de superação e inspiração de um amigo querido e um colega de profissão que venceu a doença. Conta aí sua história pra gente, Rinaldo de Oliveira. O meu avô morreu de câncer de próstata. A partir dos 40 anos eu comecei a fazer os exames. Só que nos últimos 4, 5 anos eu parei. Pois é. Essa coisa de você ficar sem o seguro de saúde, a correria do dia a dia, esses dois anos de pandemia, né? Eu parei, não fui. E aí, quando chego agora, a sorte é que a doença estava bem no início. Porque senão eu teria tido problemas sérios, viu? O diagnóstico da doença em estágio inicial foi fundamental para Rinaldo e a família dele respirarem hoje aliviados. Depois do susto, o jeito foi a gente programar a cirurgia, né? E aí não tinha como fugir disso. Fiquei com muito medo, mas a cirurgia foi tão simples, porque eu fiz a cirurgia que eles chamam robótica, né? Foi tão simples que no dia seguinte eu já estava andando. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Fica atrás somente do câncer de pele não melanoma. Mas felizmente, apesar dos números crescentes, observa-se uma queda nas taxas de mortalidade em torno de 40% nos últimos 15 anos. Isso nos países desenvolvidos. Essa redução se deve ao diagnóstico precoce e às novas formas de tratamento. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que aqueles pacientes homens que não têm fatores de risco para câncer de próstata, a partir dos 50 anos de idade, têm que ir anualmente ao seu médico para realizar exames de rotina. Pacientes com fatores de risco, aqui no caso, parentes de primeiro grau, pai, avô, irmãos com história de câncer de próstata e pacientes de raça negra, a partir dos 45 anos de idade, têm que iniciar seu acompanhamento. Com isso, a gente consegue, na maior parte das vezes, partir para um diagnóstico precoce da doença. Nesses casos, conseguimos uma cura de cerca de até 90% ou mais, quando diagnosticado pontualmente nesses casos. A evolução do câncer de próstata é silenciosa, apresentando alguns sintomas somente em estágios avançados, como dificuldade para urinar, incontinência urinária ou sangramento. Primeiramente, fazer os exames recomendados. Exames de sangue, no caso, o PSA, o exame físico, que é o toque retal, exames de imagem. Nenhum dele substitui o outro. Todos têm a sua importância. Novembro é o mês dedicado a várias ações e atividades de conscientização sobre o câncer de próstata. Mas a luta contra esse câncer é uma das campanhas abraçadas pelo Ministério Público Federal, que exige tratamento imediato para pacientes já diagnosticados e fornecimento de remédios em todo o país. Com o avanço da vacinação, já não há razão para adiar esse autocuidado. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. O Ministério Público Federal apoia esse movimento. E quero que você, que está assistindo a gente, convença o seu marido, seu amigo, seu pai, seu tio, a fazer esse exame, sim. Ele é muito importante. Ele salva vidas e, graças a Deus, está salvando a vida. Legenda Adriana Zanotto